Oi, gente! O vídeo de hoje é só para fazer mesmo uma enquete. Eu tenho pensado já faz algum tempo, seriamente, em mudar os vídeos para inglês. Eu não sei como vocês se sentem sobre isso e eu queria perguntar o que vocês acham, porque de forma alguma eu quero perder pessoas que já estão, já têm mostrado interesse, que já têm participado no nosso canal. Eu não quero perder essas pessoas só porque eu vou trocar a língua, ou, enfim, eu não tomei a decisão ainda, eu só estou pensando realmente porque a comunidade de pessoas que falam sobre adoção e família, etc, e tal, no YouTube, infelizmente, ela ainda é bem maior na língua inglesa. E, então, a ideia que eu tive foi fazer os vídeos em inglês, falando em inglês, e colocando tradução embaixo, eventualmente, talvez até sem tradução. Então, o que eu queria saber de vocês, primeiro é, vocês vão deixar de assistir os vídeos, podem dizer bem sincero, e pense, não é só para, tipo, ah, eu estou a fim de ver a Carol falando em inglês, não é esse o objetivo. Se você acha que você realmente ia continuar assistindo os vídeos, mesmo tendo que ler a tradução embaixo, coloque aqui no comentário, me conta, por favor, a sua opinião. Não quero perder o seu interesse. Ou me conta também se você nem precisaria de tradução, se você conseguiria entender os vídeos em inglês, mesmo sem tradução, e se você acha que é uma ideia legal, me conta aqui embaixo também, por favor, o que você acha. E daí, para o ano que vem, eu estou pensando, estou programando algumas mudanças, no canal, de visual mesmo, e talvez essa mudança de línguas. Mas eu quero saber a opinião de vocês antes. Então, por favor, deixe seu comentário, sua opinião. Obrigada, um beijão, e até o próximo vídeo. Tchau!